2020 chegou, chegou Como um presente que conquistou Deixa pra trás tudo que passou E vem com a gente espalhar o amor 2020 chegou, chegou Como um presente que conquistou Deixa pra trás tudo que passou E vem com a gente espalhar o amor 3, 2, 1 2020 chegou, chegou Como um presente que conquistou Deixa pra trás tudo que passou E vem com a gente espalhar o amor 2020 chegou, chegou Como um presente que conquistou Deixa pra trás tudo que passou E vem com a gente espalhar o amor Feliz 2020! EU 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 EM EU 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 EU. EU 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 Obrigado.